Se eu soubesse onde encontrar Aquele alguém que eu vivo a procurar Tirava do caminho a solidão Corria a parada cantando uma canção Ele é só um andarilho sem o lar Tem lágrimas, mas tem para chorar E vive a sua vida por viver Tentando se encontrar Lá dentro do seu ser Sou o andarilho Só e sem amor Porém não troco a liberdade Só pássaro voando ao léu Tentando encontrar o meu céu Sou o andarilho Só e sem amor Pelo chão de pedra e pó Andarilho sempre só Na guitarra de brilhar Porém sou o andarilho Porém sou o andarilho Sem o lar Tem lágrimas, mas eu tenho pra chorar Vivendo a minha vida por viver Tentando se encontrar Lá dentro do meu céu Lá dentro do meu céu Tentando se encontrar Tentando se encontrar o meu céu Tentando encontrar o meu céu Sou o andarilho Só e sem amor Pelo chão de pedra e pó Mandarilho sempre só Na guitarra de trilhar Pelo chão de pedra e pó Mandarilho sempre só Na guitarra de trilhar